E o sonho de alguém trazer aqui Que você diz, putz, vai ser difícil Mas o meu sonho é sempre te ter conversado com esse cara E eu tenho um, vou te falar quem Putin Caramba Meu sonho Meu, essa eu pararia pra ver, imagina o Putin Meu sonho é entrevistar esse cara Porque esse é um cara, gente Imagina a cabeça desse cara que ele tem de história Pode falar qualquer coisa dele pra mim Falar, não, porque ele é Ele é despota, ele não sei o que Ele é tirano, gente, pode falar o que for É um cara que primeiro tem uma cultura Tem um preparo, idosos sentidos Tato de força de vontade Como de mente, de cabeça De informação, de tudo De disciplina Ele é um estratega Ele é terrivelmente estratega E um cara que consegue fazer marketing sem necessidade de fazer marketing Porque o marketing honesto Porque aquele trampo e todo mundo Que faz todo aquele solto Bexigas, né Não são marqueteiros O Putin é marqueteiro Só que o marketing honesto Total Eu vejo as entrevistas dele Às vezes quando eu tô em casa Assim, de repente E eu tô passando algum momento Meio nervoso E eu quero distrair a cabeça Eu sempre coloco Comedy, né? Comedy club Os russos, normalmente Que é Eu conheço mais Ou conheço as entrevistas do Putin Gente, não tem nenhuma entrevista Já pensou? Entrevista O cara senta assim Com a maior tranquilidade E tipo assim Ele não é pautado Não Os próprios As próprias jornalistas Ou jornalistas Não são pautados Porque assim Ninguém tem uma proibição De fazer pergunta Realmente Não tem Essa limitação E as perguntas Que ele recebe É numa tranquilidade Num humor Sensacional Com muita ironia Esse cara Rebate tudo Então meu sonho Assim De consumo máximo É entrevista com Putin Eu acho que depois disso Eu posso falar E nacional Nacional Boa pergunta Deixa eu Bom Olha Um que eu quero muito conversar Mas E realmente Um cara que eu acho Que seria um grande aprendizagem Pra conversar É o Cabrini Puta É o Cabrini Caramba Porque é um cara Que como a gente Estava conversando Uma vez com você É um cara que entrevista Todo mundo Mas nunca foi entrevistado É um cara que conhece Muitas histórias E ele tem vários trejeitos Pra entrevistar Pra conseguir tirar Essa informação Como ele pega Todas as informações Exato Entende Como ele consegue puxar Ele não te obriga Essa calma Tudo isso É muito interessante Pra saber dele A história dele Eu tenho conversado Com ele várias vezes Em off Porque a gente se conhece De longa data De SBT E toda vez Que eu converso Com ele Eu fico de boca aberta O que ele tem de história O que ele tem De conteúdo Porque uma coisa Ele tem historinhas Que todo mundo tem E a gente já Joga as nossas pautinhas Mas outra coisa É um conteúdo Real Que está lá guardado E que é só você Puxar E sai uma bomba Então eu acho Que essa seria E você Verdade Tchau 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 Tchau